Os 12 dias do novo ano serão mencionados em 12 dias proféticos, intercessórios, semeadura de fé, lançando a rede sobre a palavra de Deus. Uma caminhada num propósito firmado naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais quanto a tudo que pedimos e pensamos. 2014, ano da superação, avivamento, restituição, frutificação e muito mais que é possível, é provável por Deus acontecer em sua vida. No Santuário Brasil para Cristo de Viliara de 2 a 13 de janeiro às 20 horas e aos domingos em 2 horários 9h30 e 19 horas. Doze dias de clamor para 12 meses diferentes em forças renovadas, disposição e se sentir ainda mais no centro da vontade de Deus em família, casamento e tudo mais que envolve você. Ano novo, vida nova, faça a sua parte. Doze dias de clamor no Santuário Brasil para Cristo de Viliara, Tapuia 672, a 200 metros acima do Detran. Um tempo desafiador para confiar, semear, regar e colher. Venha compartilhar conosco. No novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inaltindível, de repente vai acontecer.